É que o Piauí tem o agronegócio como o seu grande aliado no seu desenvolvimento. Disso você já sabe porque você acompanha a nossa programação. Com o aumento da geração de emprego e renda a partir do fortalecimento deste setor, dois municípios aqui do Piauí estão entre os 50 maiores produtores de grãos do Brasil. É isto mesmo, Bruna? Que cidades são essas? Eu sei que você já é bastante familiarizada com essa temática agronegócio, não é isso? Quais as informações, minha linda? É com você. Bom dia, Tracy. Bom dia para você que está em casa. Com certeza, quem acompanha o Piauí aqui do agosto sabe que nós aqui no Piauí estamos muito bem posicionados com relação à produção de grãos em nível nacional. E dois municípios, como você falou, se destacam aí. Eles são Baixa Grande do Ribeiro e Uruçuí. Uruçuí, por exemplo, Tracy, tem cerca de 350 mil hectares cultivados. Já Baixa Grande do Ribeiro está melhor posicionado ali, com a 20ª posição nacional por produção de grãos. Esse dado é lá de 2020. Esses dois municípios se tornam então um símbolo do agronegócio piauiense que vem crescendo ao longo dos anos. Em 2015, de acordo com o IBGE, a produção piauiense cresceu 2,6 bilhões de reais. Já no ano passado, em 2023, a nossa produção pulou para quase 13 bilhões de reais. É muito dinheiro sendo movimentado, a economia crescendo em todo o Piauí. Como você falou, essas empresas, esses cultivos geram muito emprego lá no interior do Piauí. Não temos só esses dois, claro. Esses dois são os que se destacam. Esses números colocam aí também o Piauí no mapa como o segundo maior estado do Nordeste em termos de produção agrícola nacional. A gente tem, por exemplo, Tracy, ali entre Uruçuí e Baixa Grande do Ribeiro, a gente tem a Fazenda Progresso, que inclusive foi tema de um dos nossos programas do Piauí, que dá gosto, tá certo? É uma fazenda enorme. A gente vê a produção de algodão, de milho, de soja, que é uma das principais que a gente tem hoje, tanto de soja quanto de milho. Então é muito incrível de ver esse crescimento e a gente espera que essas duas cidades cresçam ainda mais aí no ranking nacional. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você aí no estúdio. É verdade, Bruna Leão. O agronegócio que hoje impacta bastante, inclusive, no PIB do estado. É uma maravilha ver o quanto é crescente esse nicho aqui no nosso Piauí. Muito obrigada pelas informações, minha linda. No mais, eu sei que amanhã é seu aniversário. Já até lhe parabenizei antecipadamente aqui, viu? Mostrei uma foto belíssima, você que é jornalista, é cantora, é desenrolada. Eu sei que amanhã você está de parabéns. Eu sou supersticiosa, mas mesmo assim eu quis mostrar a tua fotinha aqui dentro do Piauí no ar para não passar em branco, minha linda. Um beijo para você, viu? E amanhã, excelentes comemorações. Um grande abraço. Aí, gente, a nossa Bruna Leão com todas as informações para você. E aí, gente, a nossa Bruna Leão com todas as informações para você.